Remédio que ajuda a combater as dores causadas pela artrite. A artrite nada mais é do que a inflamação de uma ou mais articulações do corpo. Saiba como tratá-la usando um remédio natural. A doença que conhecemos como artrite nada mais é do que a inflamação de uma ou mais articulações do corpo. Pensando nisso, hoje falaremos sobre um remédio que ajuda a combater as dores causadas pela artrite. Ela pode causar muitas dores e atrapalhar o nosso dia a dia, impedindo que nós realizemos as atividades normalmente, como eram feitas antes. Com isso, a qualidade de vida daqueles que sofrem com artrite é reduzida. Embora estejamos acostumados a nos referir a artrite como uma só condição, existem mais de 100 tipos diferentes dela. Além disso, são inúmeras as doenças similares, que afetam os ossos, músculos, articulações e tecidos. Felizmente, hoje em dia existem muitos tratamentos para lidar com artrite, muitos deles completamente naturais, reduzindo as dores e os sintomas incômodos de quem sofre com esta condição. Sintomas da artrite O principal sintoma certamente é a dor, cuja intensidade pode variar dependendo da situação. No entanto, ela pode atingir patamares extremamente incômodos. Além da dor, também podemos notar sintomas como a inflamação articular, a redução da capacidade de movimentar as articulações, a sensação de calor, e um tom mais avermelhado da pele próxima à articulação, e a rigidez articular. Causas da artrite Diferentes causas foram apontadas como responsáveis pelo surgimento da artrite. A mais comum delas é o desgaste da cartilagem que protege as articulações. Para entender melhor, podemos pensar que uma cartilagem normal faz com que as articulações possam se mover suavemente, sem nenhum tipo de dor ou problema. Já uma cartilagem desgastada permite que os ossos se toquem em cada movimento, gerando, com isso, a dor, inflamação e a rigidez que mencionamos anteriormente. Algumas condições também podem causar artrite, como uma doença autoimune, uma fratura óssea, ou uma infecção provocada por vírus e bactérias. Remédio natural para tratar artrite Existem várias maneiras de tratar artrite usando apenas remédios naturais oferecidos pela medicina alternativa. Alguns alimentos e componentes são ótimos para reduzir vários tipos de dores, inclusive a da artrite, com muita eficácia. Nesse artigo, vamos falar sobre um remédio específico composto por três ingredientes diferentes, que oferecem diversos benefícios para a saúde. O alho, o mel e o vinagre de maçã. Os três são amplamente usados para vários objetivos diferentes na medicina natural e alternativa. O alho, por exemplo, conta com propriedades antibióticas, antivirais, antioxidantes e analgésicas. Dessa forma, ele age como um poderoso analgésico e anti-inflamatório contra as dores causadas pela artrite. Além disso, ele ainda ajuda no processo de desintoxicação do organismo, reduzindo dessa forma a inflamação que pode provocar a artrite. O mel também conta com propriedades antibióticas e antivirais, além de possuir um efeito calmante. Ele ajuda a lubrificar as articulações e, consequentemente, a reduzir as dores. O vinagre de maçã também é ótimo para combater infecções e vários tipos de dores, pois ele ajuda a reduzir inflamações e pode diminuir a dor em várias partes do corpo, como os joelhos, mãos, cotovelos e quadris. Vamos aprender a como usar esses três ingredientes para fazer um remédio natural que ajuda no combate à artrite. Ingredientes 1 copo de vinagre de maçã orgânico 250 ml 1 copo de mel de abelha puro 335 gramas 8 dentes de alho Como posso preparar esse remédio? O preparo deste remédio natural é bem simples. O primeiro passo é triturar os 8 dentes de alho. Depois, devem ser colocados em um recipiente junto com o copo de vinagre de maçã orgânico e o copo de mel de abelha puro. Misture bem todos os ingredientes para incorporá-los completamente, obtendo uma mistura homogênea. Quando a preparação estiver pronta, coloque em um frasco ou recipiente de sua escolha e guarde na geladeira por um período entre 5 e 7 dias. O objetivo é deixar a mistura macerar. Após esse período, basta ingerir esse remédio diariamente, para aliviar as dores da artrite. A dosagem recomendada é de 2 colheres diárias da mistura, incorporadas a 1 copo de água morna ou suco de frutas natural, dependendo da sua preferência. Recomenda-se também ingeri-lo em jejum, pela manhã logo após levantar, para obter melhores resultados. Se quiser, a mesma dose também pode ser tomada à noite, logo antes de dormir. É importante lembrar que, como na maioria dos tratamentos naturais, os resultados não serão imediatos. No entanto, devemos ser constantes, e consumir este remédio todos os dias. Se levarmos o tratamento a sério, logo começaremos a identificar uma melhora na artrite. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.